Eu sou o Valério, estou aqui para contribuir com a rede de mobilização social de Vidal Ramos. Quero falar um pouco do primeiro campeonato de futsal de Vidal Ramos, do Olaria, no qual eu fazia parte desse time e que ficamos campeão naquele ano de 1987. A gente começou, eu comecei jogando na Coupe, no time que a Coupe fez ali, né, Obra Coupe. E com o tempo a gente começou na cancha de cimento, até que o ginásio ficou pronto. Nesse meio tempo veio uma família para cá trabalhar aqui no Longo, Domingo de Souza, que tinha quatro filhos jogadores e o pai era o técnico. Muito importante aquilo. E nós já juntamos e começamos a treinar e veio a abertura do campeonato e comecemos a ganhar. Comecemos a ganhar e fiquemos campeão da segunda divisão. Isso foi uma coisa muito importante para nós. Assim foi o começo. Uma pena que aquilo acabou logo. Ficou assim, os rapazes se mudaram para outra cidade e nós fiquemos sem o time da Olaria. Mas foi um ano, assim, muito importante. E após isso a gente continuou. Daí eu voltei para a Coupe de novo. Jogando vários, vários anos, né, a gente conseguiu ficar campeão mais uma vez pela Coupe, né. Mas aí foi muito, muito atropelado. Eu sempre era o saco de pancada. Mas era, se divertia dessa, né. Era muito importante isso aí. Quando era dia de jogo, nós se ajuntávamos, nós tínhamos uma picapezinha. Ajuntávamos os filhos, o Orlando, o Fernando. Eles já jogavam nesse time da Olaria. E depois ficaram jogando muito tempo junto com a Coupe. Então nós íamos tudo embarcado numa picapezinha Fiat. Isso ia tudo de croca, né. Era a festa. O dia que tinha jogo. Aí então tinha muitos times que eu lembro que era o Ipiranga, Fluminense. Tinha o time lá das Águas Frias. Tinha do Campestre. Tinha diversos times de Santa Luísa. Diversos times que eu não me lembro agora. Mas era um festival de times. E a gente se divertia a festa. Era uma coisa muito importante na época para Vidal Ramos. Porque não tinha uma outra atividade. E os dias de jogo ali, ou de treino, nós sempre tínhamos os horários. Então isso era cumprido. Todo dia todo o pessoal já vinha, né. Então isso para Vidal Ramos foi muito importante. Porque era uma atividade sadia. Que mesmo que às vezes tivesse algum entreveiro lá que não desse certo. Tinha as pessoas de julgamento que faziam, que julgavam isso aí. Porque tudo tem um regulamento. E isso era levado a sério. Esse regulamento e feito justiça. Então por causa disso, esse campeonato até hoje ele está ativo ainda, né. Agora por causa do coronavírus está meio desativado. Mas se não, esses anos tudo, Vidal Ramos era... Foi uma coisa muito importante para Vidal Ramos.